17 vereadores garantiram as vagas no Legislativo de Bragança, Nordeste do Pará, e a classificação ficou pelo quantitativo de votos recebidos. Renato Oliveira, do PSC, 2.353 votos. Luizinho Breto, do PSDB, 2.032 votos. Irene Farias, do PR, 1.796 votos. Luiz Gonzaga, do DEM, 1.386 votos. Bruno Lima, do PMDB, 1.327 votos. Cláudio Davan, do PMDB, 1.315 votos. Flavinho do Hospital, do DEM, 1.305 votos. Fernando Julifer, do PSB, 1.291 votos. Rivaldo Miranda, do PMDB, 1.261 votos. Marico, do PSC, 1.241. Professor Gleidson Miranda, do DEM, 1.154 votos. Edivaldo Costa, do PDT, 1.110 votos. César Monteiro, do PR, 946 votos. Professor Hélder Santos, do PROS, 938. Deco, do PSD, 915. Júnior do Pneu, do PSD, 886 votos. E Charlão, do PSDB, com 460 votos.